Polícia Militar de Ribeirão Preto realizou um flagrante de furto mais uma vez graças às câmeras do sistema Olhos de Águia. O crime aconteceu hoje de madrugada no cruzamento das ruas São Sebastião e Amador Bueno. As imagens mostram três rapazes entortando a porta de um Logan estacionado. Um deles entra e subtrai um toca-CD. Em seguida, eles fogem. Cláudio Augusto Barbosa, de 39 anos, Alisson Douglas Gomes Pires, de 23 e Tiago Henrique Meira Estrela, de 28, foram detidos na rua Américo-Brasiliense e reconhecidos.